Algumas coisas que fizemos, fatos que vivemos É bom recordar Um coisa simples transformar Numa louca paixão Nesse amor que está firme e forte Fotos na frente do espelho Seu batom vermelho pra me provocar Volvendo o desenho nas nuvens a gente brincar Nesse amor ele está firme e forte Daru, daru, oh, oh É forte como o pé desse amor Te adoro em tudo Sou teu escudo, teu protetor Daru, daru, oh, oh É forte como o pé desse amor Indestrutível, é impossível Viver sem teu calor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faixão, tá lá Edson! Algumas coisas que fizemos, fatos que vivemos É bom recordar Coisa simples, transformar uma louca paixão Nesse amor que está firme e forte Fotos na frente do espelho, seu batom leveiro pra me provocar Formando o desenho nas nuvens, a gente brincava Que esse amor ainda está firme e forte E aí? Na, na, uou, uou É forte como pedra esse amor Te adoro em tudo, sou teu escudo Teu protetor Na, na, uou, uou É forte como pedra esse amor Indescutível, é impossível viver sem seu calor Na, na, uou, uou É forte como pedra esse amor Te adoro em tudo, sou teu escudo Teu protetor Na, na, uou, uou É forte como pedra esse amor Indescutível, é impossível viver sem seu calor Na, 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 uou, uou Mais e mais e mais e mais É um prazer estar aqui com vocês, obrigado Prazer é todo nosso Edson, vocês sabem disso É uma honra tê-lo aqui participando do DVD Muito obrigado, do fundo do meu coração, de verdade, obrigado Obrigado vocês, quem gosta desses meninos, Kai e Kelvin Pode levantar a mão e aplaudir muito, que esse cara é sério demais Obrigado Edson, que Deus continue te abençoando, você é maravilhoso Tchau Eu amo vocês, que Deus abençoe vocês, viu Tamo junto